O Playgen Games, ele fez uma pergunta bem legal, bem interessante, ele falou aqui O colecionador, eu quero ser youtuber, por onde eu começo? Olha que da hora Eu não sei nem se eu tô preparado pra responder essa pergunta, mas vamos lá Muita gente me pergunta, colecionador, eu quero gravar vídeos, eu quero postar Eu quero ter ali um tanto de gente acompanhando e isso vai ser importante pra mim, não sei o que, enfim Cara, a primeira coisa que eu falo pra vocês é o seguinte Se você, o que você quer? Você quer levar o YouTube como trabalho, como profissão, como prioridade de vida Ou você quer como lazer, como deixar lá como backup de memória Ou você quer deixar ele lá só pra um hobby Ou você quer gravar um vídeo legal e postar lá Porque existem duas realidades A primeira realidade, se você for levar como trabalho, como profissão Ali você tem que ter um foco Você tem que impor o seu tempo Você tem que, tipo, se dedicar Porque é um trabalho, sabe? E, tipo, é um trabalho incerto Tem gente que tá há muitos anos postando vídeo e não faz sucesso Tem um cara, aparece um boca aberta, posta um videozinho lá Pá, o cara explode Cara, a internet, ela tem espaço pra todo mundo Então, tipo, às vezes pra você, isso vai ser frustrante Pô, você tá aqui todo dia postando vídeo e não vai pra frente O cara foi lá, começou a exigir, o canal dele já tá com 100 mil, 200 mil Isso é normal da internet Isso, você tem que entender isso Cada um tem o seu espaço Cada um tem o seu momento Então, se você vai levar isso como trabalho Você tem que ter disciplina Tem que ter horário Tem que ter ponto de vista Tem que ter visão Tem que pesquisar Tem que olhar Tem que ver o que os outros influenciadores estão comentando O que o pessoal tá comentando ao redor do mundo Tem que procurar tag, thumb Enfim, você tem que estar sempre se atualizando Vendo as notícias referentes ao seu nicho Agora, se você tá postando por postar Eu sinto em te dizer Que você tá perdendo o seu tempo Você tá gastando o seu tempo E eu falo isso porque eu gastei o meu tempo Por muitos anos Por mais que eu fiz algo que eu gosto Que foi muito prazeroso pra mim Hoje eu vejo que eu poderia estar numa posição muito melhor Se eu tivesse uma visão Se eu tivesse começado bem antes E aí, os resultados hoje seriam muito maiores, tá? Então, tem esse ponto de vista Por isso que eu falo Se inscreve no canal Deixa seu like Porque isso me ajuda demais, né? Agora, você parar pra, tipo, juntar os dois Ah, o YouTube é meu trabalho Eu ganho ali meus 20 dólares Aí eu posto meus 2, 3 vídeos Mas não levo muito a sério Não sei o que, mano Você vai perder tempo, né? Porque aqui é mais disciplina Porque tem muitos produtores aí Que tão trabalhando, investindo pesado Pra crescer Querendo ou não Não só aqui No TikTok Na Booyah Quando você se torna um influenciador Ou você quer virar um influenciador Você tem que gastar muito tempo Dedicar muito tempo Cara, eu vou dar um exemplo aqui Do top 5 melhores jogos de futebol do Mega Drive Pô, quem assistiu Digita número 1 aí No comentário aí Que eu vou dar um coraçãozinho Agora, eu gastei ali, mano Dois dias pra fazer esse vídeo E eu comecei das 7 horas da manhã E eu fui terminar 5 horas da tarde Sabe? Eu esqueci de lanchar E eu esqueci de almoçar De tão fissurado Que eu tava aqui no computador Produzindo esse vídeo Porque esse vídeo Tipo, eu me dediquei com muito amor Com muito carinho, sabe? Eu consegui tirar tudo Que eu tava imaginando aqui Na minha cabeça Há muito tempo Que eu queria fazer esse título Já em época de Copa do Mundo Sabe? E poder passar ele É... Pro... Pra você, né? Que é o Borracha Que tá acompanhando a gente Sabe? Então, você poder tirar aqui Da mente Produzir, jogar na tela Aquilo que você imagina Sabe? É muito satisfatório E aí, tipo Eu fiquei um dia Um dia gravando Um dia editar Um dia gravando Um dia gravando E pesquisando O outro dia Editando o dia inteiro E aí o vídeo não bateu Nem mil visualizações, mano Aí você fica Caramba, mano Aí é aquele negócio Que eu falei pra vocês Tipo Tem o cara Que tá postando vídeo Todo dia E tem o cara Que pega e posta Um vídeo e explode E aí eu sou aquele cara Que tá postando vídeo Todo dia Faço um vídeo Com muito carinho E o vídeo Se tornou o pior vídeo Do canal Com menos de mil visualizações E aí tem hora Que eu posto um vídeo Besta E o vídeo explode De visualização Não dá pra entender Internet é assim A gente tem que Viver dessa alegria E levar o que é profissional O que é emoção O que é hobby Então se você quer Trabalhar no YouTube Investe Tem espaço Hoje em dia Não precisa ser só no YouTube Pode ser em outras Plataformas aí Quanto mais seguidores você tem Mais Há uma chance De empresas contratarem você Pra você ganhar um salário Porque o YouTube Ele tem a própria renda dele É baixo Eu falo pra vocês Eu não ganho Rio de dinheiro Eu não ganho O que tá dando aqui É só pra comer mesmo E nós estamos sobrevivendo Mas como eu disse pra vocês Eu larguei o ônibus Pra apostar no meu sonho E hoje eu digo Para as pessoas Invista no seu sonho Corra atrás daquilo Que você gosta Pra você não ser um NPC Tá ligado? E pra quem não sabe O que é um NPC É aqueles bonequinhos do jogo Que quando você entra Em determinada parte O bonequinho só fica Andando pra um lado e pro outro Então parece que a nossa vida Vira um NPC Eu espero crescimento E quem me acompanha Eu espero que cresça também Porque a gente não pode Pensar assim A gente tem que ficar feliz Com o crescimento Das outras pessoas também Porque a gente luta pra isso Pra gente viver bem Então esse é o meu ponto de vista Relacionado a isso Peço pra você Mais uma vez Se inscrever no canal Deixar o seu like Porque isso vai me ajudar demais Então tá aí Meu ponto de vista Relacionado Ou você trabalha Ou você usa como hobby A internet Uma outra coisa Só pra finalizar Quando você Pega um celular na mão Ali já começa a contar Um tempo de consumo Quanto tempo você passa No TikTok Quanto tempo você passa No Facebook Quanto tempo você passa No WhatsApp Você tá vendo que Você tem uma máquina Consumindo o seu tempo E você não tá produzindo nada Então hoje eu gasto Meu tempo Produzindo conteúdo Pra vocês E aos pouquinhos A gente chega lá Tá Então fica aí A resposta aí Pro borracha Obrigado Graças a Obrigado Deus abençoe E aí tamo junto Para mais conteúdo De qualidade Considere se tornar um membro Ou então ajude Agora mesmo com o Pix Claro É só Se você quiser Essa semana Ninguém ajudou ainda Mas você Pode ser o primeiro Veja os últimos vídeos Do canal Os cards estão na tela Quem sabe algum dia Desses eu me torne Um youtuber Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos